Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse o site e confira. Oi, pessoal! Queria saber se vocês já ouviram falar em feminismo negro. Ou talvez se vocês conhecem algumas figuras de resistência negra. Uma princesa que viveu no Brasil chamada Aqualtune. A Shimamanda Negosi, se você é fã da Beyoncé que nem eu. E que tal numa mulher chamada Sojourner Truth, não? Então, esse mês eu resolvi falar sobre feminismo negro e algumas figuras de resistência. Tanto na luta contra o racismo, quanto na escravidão. No Brasil, em 2003, entrou em vigor a Lei Federal 10.639, também de 2003, que altera parte da Lei de Diretrizes Curriculares e Bases da Educação Nacional. Onde, no seu artigo 26A, torna obrigatória a inclusão do estudo das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. O segundo parágrafo da lei diz que os conteúdos serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Não só na história, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? A mesma lei incluiu o dia da consciência negra no calendário escolar, o dia 20 de novembro, em homenagem a zumbis dos palmares. E também a todos os negros que combateram a escravidão. E nós não vamos falar sobre o zumbi, mas eu posso falar sobre uma mulher que, segundo alguns pesquisadores, como Wynne Hogenbegin, na sua pesquisa, Palmares, A Critical View of Its Sources, teria sido a avó dele. Seja ou não a avó do zumbi, o fato é que a Paltúnia existiu e ela foi uma princesa do Congo. E não só uma princesa, como a responsável por comandar um exército de 10 mil guerreiros contra a invasão portuguesa no seu território, na Batalha de Ambulha. Infelizmente, com a derrota, a Aquatúnia foi capturada e enviada a Alagoas como escrava. Toda a bibliografia em volta dela é um pouco incerta, mas de acordo com o que consta em A Mulher Negra Tem História, sabe que ela foi comprada por um proprietário de engenho em Porto Calvo e vendida como uma escrava reprodutora. Poucos anos depois da sua chegada, ela conseguiu fugir. E apesar de não ter sido a responsável pela fundação do Quilombo dos Palmares, que, aliás, não era um só, ela era uma região, na verdade, onde havia vários quilombos, ela ajudou a consolidar o local e teve um quilombo batizado em sua homenagem. E ela também foi ancestral de dois grandes líderes que unificaram esses quilombos e o tornaram que nós conhecemos como o Quilombo dos Palmares. E aquilo que eu mencionei sobre ela ter sido vendida como escrava reprodutora é uma parte muito importante para se entender o feminismo negro. E também para a gente entender um pouco mais quando se fala em escravidão e os papéis de gênero entre os escravos. Para ser sincera, essa pesquisa foi um acúmulo enorme de socos no estômago e percepção de privilégios, porque toca em coisas que nós ignoramos completamente se a gente não vai atrás de ler sobre. Voltando aqui aos papéis de gênero, segundo a Angela Davis, parafraseada pela Gisele Santos no Somos Todas Rainhas, a função dos negros, dos seus trabalhos braçais, independente de serem crianças, homens ou mulheres, era prover rendimentos aos seus proprietários. Nesse sistema, não fazia sentido o homem ter mais poder que a mulher frente ao senhor de escrava. Inclusive, durante a maternidade, a mulher escravizada era castigada e forçada a trabalhar. E uma vez que as mulheres negras escravizadas eram classificadas como procriadoras e amas de leite, em oposição às mulheres brancas classificadas como mães, os seus filhos podiam ser vendidos ou retirados do seu convívio igualmente quanto a bezerros desmamados, ou não, sendo retirados das vacas leiteiras. Essa desumanização e embrutecimento das mulheres negras é uma das coisas que diferencia o feminismo negro de outros feminismos. Muitas vezes o feminismo, liderado majoritariamente por mulheres brancas, sequer pensava na inclusão das negras nas suas lutas. Elas eram ignoradas ou tidas como coadjuvantes. E uma coisa interessante no artigo A Evolução da História do Feminismo Negro, Teoria e Praxis, da Ulla Taylor, é que as duas grandes ondas feministas coincidem com períodos de lutas negras. Em seu artigo, citando a Shirley E, ela fala que entre 1830 e 1860, mulheres negras abolicionistas haviam desenvolvido uma consciência que refletia suas próprias experiências como mulheres negras, assim como os aspectos sexistas que compartilhavam com as mulheres brancas. Assim como a primeira onda estava ligada ao abolicionismo, a segunda onda estava ligada ao movimento pelos direitos civis. Então, enquanto as mulheres brancas trabalhadoras de fábrica e as da elite começavam a se organizar na luta pelo voto, aliás, exclusivamente um voto para mulheres brancas, algo que a Angela Davis ressalta, segundo a Taylor, muitas das mulheres negras ainda estavam lutando pelo direito de não terem seus filhos arrancados delas e em formas de prevenir a violência sexual. O status de escrava negava às mulheres negras o próprio status de mãe. Hoje nós lutamos pelo direito de poder decidir se nós queremos ser mães ou não. Mas, enquanto escrava, não havia escolha e a própria maternidade era tirada delas, como eu já mencionei na fala da Davis. A maior parte do feminismo interseccional, que é o que tenta abraçar o maior número de grupos e demandas possíveis, luta pela quebra das mulheres como o sexo frágil. E a visão de que não há empregos ou atividades de homem ou de mulher, que não existe essa coisa de papel de homem e papel de mulher. Mas não havia essa distinção quanto às negras. Essas mulheres tinham a própria visão de feminilidade retirada delas e a fragilidade não era uma característica atribuída às escravas. Tem um artigo de 2011 do Estadão que nunca saiu da minha cabeça. Ele fala que mulheres pretas e pardas recebem menos anestesia. E, às vezes, elas simplesmente não recebem. Se tiver que se escolher entre a anestesia é uma mulher branca ou uma mulher negra. Porque tem a ideia de que as pretas são mais resistentes. Então, você vê, eu não tô falando de 1800 e tanto. Eu tô falando de um artigo de 2011. E não é sensacionalismo jornalístico. Porque tem um outro artigo de 2017, E, dessa vez, eu tô citando um artigo acadêmico chamado Acordador, que faz uma análise das iniquidades raciais durante o pré-natal e o parto. Ou seja, essa visão tá longe de ser extinta. E isso me lembra um discurso da Sojourner Truth, uma das mulheres que eu mencionei lá no início, que se chama Ain't I a Woman? Ou Eu Não Sou Uma Mulher? Em que ela se questiona sobre a visão que os homens têm da mulher branca e o porquê dela não receber o mesmo tratamento? Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram o melhor lugar algum. E Eu Não Sou Uma Mulher? Olhem pra mim. Olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos ceileiros e homem nenhum estava à minha frente. E Eu Não Sou Uma Mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E Eu Não Sou Uma Mulher? Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E Eu Não Sou Uma Mulher? Eu recomendo muito que vocês vejam o discurso completo, lido pela Carrie Washington, a esposa do Django para quem assistiu Django, ou a Olivia Pope de Scandal para quem gosta de série. Mas quando ela está lendo, o começo é quase engraçado. Você escuta a plateia rindo, mas depois ele começa a doer. Aliás, a Truce foi a primeira pessoa negra a ganhar uma causa contra um homem branco nos Estados Unidos. E isso foi em 1864. Quando ela alegou que o seu antigo dono vendeu o seu filho ilegalmente, isso se tornou um marco legal que abriu precedentes para outras demandas de ex-escravos. Ou seja, você tem todas as razões do mundo para pesquisar sobre essa mulher. E teve tantas outras mulheres incríveis que me deixaram extremamente feliz em estar fazendo essa pesquisa. Tipo, entre elas, temos algumas pioneiras, como a Ruby Bridges, que foi a primeira menina negra a ingressar pela Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Corpo em uma escola exclusivamente branca. E isso custou ao pai dela o emprego que ele tinha. A família deixou de poder comprar pão na padaria que ela costumava ir, porque o dono não concordava com essa mistura racial. E durante um ano, só uma professora deu aula para a Bridges, porque os outros simplesmente recusavam. Mas ela continuou lá. Uma outra mulher maravilhosa foi a Shirley Tissam, a primeira mulher afro-americana a entrar para o Congresso, em 1968. Quando ela entrou, foi mandada para algo como a parte responsável pelas causas ambientais. Mas ela não ficou nada feliz com essa nomeação e encheu o saco, até conseguir ser transferida para o Comitê de Educação e Trabalho. A Tissam depois se tornou uma das criadoras do Congressional Black Caucus, em 1969. Uma bancada, vamos chamar assim, exclusivamente negra, e que na época buscava ampliar oportunidades de empregos para os afro-americanos. Quatro anos mais tarde, ela foi de novo a primeira. Mas dessa vez, a primeira mulher negra a concorrer à presidência americana por um partido grande. Na verdade, ela foi pré-candidata pelo Partido Democrata, mas não foi escolhida pelo partido. E, claro, nós tivemos também a Angela Davis, que iniciou ainda na adolescência a sua luta contra o racismo. Um simples grupo de estudo interracial organizado por ela foi motivo de perseguição por parte da polícia devido à política de segregação. A Angela seguiu carreira acadêmica e escreveu sobre o feminismo negro, a condição da mulher negra na sociedade americana e a importância da consciência da sua cor. Como ativista pelos direitos civis negros nos Estados Unidos, ela ficou conhecida pelo seu engajamento na luta contra injustiças policiais contra jovens negros. E, por ironia, ela foi presa injustamente em 1971 e ficou na prisão por um ano e meio após ser colocada como uma das dez pessoas mais procuradas nos Estados Unidos. E tudo isso porque ela foi acusada de ter comprado as armas usadas para um sequestro durante o julgamento de três jovens acusados de assassinar um policial e que terminou com a morte dos juízes sequestrados pelo grupo. Após quase dois anos de julgamento, ela foi inocentada. Nesse meio tempo, tanto os Rolling Stones quanto o John Lennon escreveram músicas em homenagem a ela. Sobre a Shumamanda Negosi, que eu comentei no início lá do vídeo, ela é uma escritora nigeriana e um dos grandes nomes na atualidade que escreve sobre feminismo e racismo. Alguns livros dela são Americana e O Segundo Sol, que aliás é meio grande, mas passa muito rápido. E fala sobre a criação do breve país, Biafra, na Nigéria. Os dois livros são ótimos, mas eu não terminei o Americana, porque na época eu estava no TCC, então eu só posso falar o quanto eu gostei do Meio Sol Amarelo e recomendar ele para vocês. E só antes de seguir com a minha lista de mulheres incríveis, eu queria esclarecer o que seriam os tais dos direitos civis pelos quais eles estavam lutando. Primeiro, eles estavam lutando pelo fim da segregação racial. Literalmente o fim da divisão entre bebedouros, assentos, banheiros, entradas, escolas, hospitais, trabalhos exclusivos para brancos e para negros. Mas não só isso, era o fim, juridicamente falando, pelo menos, da inferiorização daqueles que não eram brancos. No direito brasileiro, racismo é classificado como qualquer ação ou omissão que impeçam a pessoa de usufruir de direitos simplesmente por causa da cor. Então, é por isso que não existe racismo reverso, porque não há restrição de direitos para brancos exclusivamente por conta da cor. Injúria racial é uma coisa, racismo é outra. Ofender a moral de alguém está uma categoria. Ver essa pessoa como alguém menos merecedora de direitos está em outra completamente diferente. Uma das figuras de maior destaque no movimento negro americano foi a Rosa Parks, que iniciou uma onda violenta de reações por uma ação desse tamanho. Ela simplesmente se negou a ceder o seu assento num ônibus para um homem branco. Só isso. Mas na lei, ela tinha que ceder. E se isso não é inferiorização, eu não sei o que é. E pensar que a máxima, nessa época, era separados, mais iguais. Aham. No Brasil, nós tivemos figuras como a Laudeína de Campos Melo, em Campinas, São Paulo, que fundou o primeiro sindicato das empregadas domésticas. E lutou mesmo durante o Estado Novo por mais direitos e o reconhecimento da classe. Ela estava engajada em promover atividades culturais para a juventude negra na comunidade de Campinas, como o teatro, a dança, e chegou a promover um baile de debutantes no Teatro Municipal de Campinas para jovens negras em 1957. Mas é que pode não parecer grande coisa, mas o status que tinha um baile de debutante é uma coisa que essas jovens nunca tinham experimentado antes. Então, por isso que foi uma coisa tão importante na vida dela. Voltando à parte sindical da Laudeína, ela, como líder do sindicato, dedicou-se à alfabetização das domésticas porque ela defendia que só assim elas passariam a ter maior conhecimento dos seus direitos. Nós temos também a Maria Firmina dos Reis, que além de ter sido a primeira negra passando um concurso público em 1847 para o cargo de professora em Guimarães, lá no Maranhão, ela também criou a primeira escola mista e gratuita do Estado, sendo uma das primeiras do país. Mas, devido à grande demanda, às pressões políticas da comunidade, a escola teve que ser fechada apenas dois anos e meio depois da inauguração em 1880. Além disso, Úrsula, um dos seus romances publicados em 1859, foi o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina. E também o primeiro romance abolicionista de autoria feminina publicado na língua portuguesa. Além dela, nós também tivemos a maravilhosa e catarinense Antonieta de Barros, que muita gente daqui só conhece como o nome do túnel. Aliás, adendo. Sabia que a rodoviária de Florianópolis, a Rita Maria, também tem o nome em homenagem a mulher negra? Ela foi uma beijadeira que nasceu ali perto do Forte Santana e chegaram a batizar todo aquele bairro com o nome dela. Mas com o crescimento da cidade, os bairros foram mudando e voltando aqui para Antonieta de Barros, ela foi jornalista, educadora, escritora e deputada. Ela era filha de escravos e desejava ajudar outras pessoas em situação carente a ter acesso à educação, tendo criado um curso para ajudar a alfabetização de pessoas com baixa renda. Ela foi professora também do atual Instituto de Educação e inclusive diretora da instituição até se aposentar. Mas pelo que ela ficou famosa mesmo, foi por ter sido a primeira deputada estadual negra do país e a primeira deputada mulher do Estado de Santa Catarina. Eleita em 1934 pelo Partido Liberal Catarinense, ela atuou na Assembleia Legislativa até 1937, quando teve início a ditadura do Estado Novo. Com o fim da ditadura, ela foi eleita mais uma vez, mas como suplente. E falando em mulheres na política, nós temos também figuras mais recentes como a Marina. Marina, gente! Independente da posição política e as piadas sobre ela e a sua neutralidade, a história dela é uma coisa que não dá para ignorar. E nós também tivemos a Jurema Batista, que em 2005 foi indicada ao Nobel da Paz pelos seus projetos anti-racismo, a Benedita da Silva, primeira mulher negra no Senado, e a Marielle Franco, que, ao contrário do que muitos tentaram pintar, não era uma criminosa. Ela, inclusive, prestava assistência às famílias de policiais assassinados, dedicou a pesquisa como acadêmica, sempre focando na realidade do Rio e da favela, buscando respostas e soluções para a violência que ela conhecia. Como vereadora, ela fazia mais do que um serviço no legislativo, mas um trabalho social direto na comunidade em que ela morava. Não foi à toa toda a comoção que a execução dela teve. Ela foi uma figura importantíssima e que tinha potencial para crescer e acrescentar muito mais à política brasileira. Se vocês têm curiosidade em conhecer mais algumas dessas figuras, eu recomendo muito o site Biographies, que, a princípio, parece um grande tabloide, mas tem pesquisas muito bem feitas ali. E também o Dicionário de Mulheres do Brasil. Infelizmente, não foi atualizado, foi publicado lá em 2000, então não vai ter figuras muito recentes, mas que está disponível na internet, vocês acham facilmente. Então, eu vou ficando por aqui, mas não se preocupem que eu já estou trabalhando nas pesquisas sobre as Rainhas Negras, a Idade Média Parte 2 que vocês pediram, e algumas biografias específicas. Aliás, só falar que as camisetas do canal já estão lá na Doppel Store, e tem dois modelos disponíveis, mas a gente já está criando outros, e até mais pra frente a gente vai poder mostrá-las pra vocês, tá bom? Aliás, não esqueçam de se inscrever no canal, dar uma olhadinha no apoio, por favor. E, ah, eu tenho um último recado, eu queria, na verdade, pedir desculpas pra uma menina que veio falar comigo na rua sobre o canal, e por eu só ter repetido obrigado, 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 várias vezes compulsivamente, parecia um psicopata. Eu não sei reagir a essas coisas, então, desculpem, se eu falar com vocês na rua é só ficar assim, tá, mas gente, muito obrigada por tudo, obrigada pelos comentários, deixem mais sugestões aqui, tá bom? Beijo, até a próxima!